O que está acontecendo aqui? Muita gente está se preparando, o único local de combate da minha facção é ali mesmo, parece que está chegando o reforço, está todo mundo indo para lá, vai rolar uma pancadaria boa, apesar do lag, o pessoal já está indo para lá, e vamos para lá. O que é isso? Arrastão! É o rolêzinho! Foge! Foge! Caraca! O que é isso? É o rolêzinho! Foge! Foge! Foge da sprint! Novamente, eu vou morrer, eu estou tomando pancada do lag. Corre, corre! É o rolêzinho! É, eu morri. É impossível jogar assim. É só para mostrar para vocês, porque não tem como jogar da maneira como está o jogo nesse momento aqui, nesse beta. Não dá para jogar para se divertir. É junta e sair dando pancada e torce para as suas habilidades saírem antes, mas... Vamos tentar defender? Eu vou... A gente já sabe para onde é que eles vão, eles vão para ali, então vamos ficar em cima da fortaleza, em cima do negócio, esperando eles chegarem, porque eles já estão chegando, porque eles estão próximos, né? E a gente fica daqui de cima atirando nele. Devido ao lag, a gente fica atirando em qualquer coisa, a gente aperta o botão e não solta, é isso que eu estou fazendo. Eles vão ter que preparar as catapultas, estão vendo? Eles estão preparando as catapultas, porque não dá para destruir uma fortaleza sem catapulta. Não tem essa de ficar batendo na porta, isso não existe. Olha, isso aqui é ótimo para subir o skill da sua arma. Olha como é que é fantástico! Eu fico parado apertando o botão e vou morrer! E vocês estão vendo? O cara acabou de construir aqui um... Um flame, olha, na verdade, eu posso construir. Ih, vou jogar lá embaixo! Eu estou jogando lá embaixo! Morrão! Morrão! Sou eu que estou controlando isso. Joga, joga, joga! Joga, lag! Morrão! Pronto, acho que eu já usei o suficiente. Eu quero sair. Pronto. Aqui tem um cara morto. E o gap, e-mail. Acabei de receber um e-mail agora. LOL. LOL. Vou... Ok, como voluntário. Já deu pra mostrar um pouco pra vocês como é o World PvP aqui do The Elder Scrolls Online. Eu não vou conseguir me teleportar agora pra lá. Aonde está tendo aquela pancadaria, porque está sendo contestado. Olha, quando está sendo atacado, contestado, você não pode teleportar, teletransportar. Então eu vou ter que ir andando pra ajudar. Não vou deixar eles pegarem aquela... E eu vou fazer uma grande diferença com o meu super poder de level 10. Batalha fora do mapa agora. Lutando pelo terreno. Quem tiver com marquinha vermelha inimigo... Não, isso é um pet, pô. Quero matar mascote. E agora parece que a gente está fazendo contra-ataque. Agora tem gente bastante nossa aqui. Vambora. Para não. Segue. Isso! Vambora. Vamos expulsar... Daggerfall daqui. Vamos expulsar Daggerfall daqui. Vamos expulsar Daggerfall daqui. Deram um slow na gente. Olha, já estamos puxando eles pra fora. Olha o inimigo ali. Pula nele, pula nele. Isso! Quando eu dou esse salto... Esse salto aí é uma habilidade minha. É porque está tanto lag, que a minha habilidade sai. Eu atingi o cara. Só que ele só vai perceber daqui a uns dois minutos. De novo, olha. Super, hiper lagado. Destruímos o trebuchet deles. Eles não podem mais atacar a nossa... A nossa equipe com esse trebuchet. E... Vai pra aí. O pessoal não para. Zerg total aqui. Inimigos na direita aliados. Na esquerda. Putz, se tivesse um all-air... Hum... Seria destruidor aí. Leroy Jenkins! Pode parecer que eu estou pulando feito louco sem fazer nada. Mas eu estou apertando minhas habilidades aqui pra sair. Elas não saem. Eu estou tentando ajudar meu time. Eu não consigo. Serendio! Serendio é bom, hein? Serendio! World PvP. O grande mapa de World PvP. De Deldas Scrolls Online. O conceito... A ideia que eles pensaram desde o início é fazer o World PvP inspirado em Dark Age of Camera. Um dos primeiros MMOs a criar um World PvP. Eles já tinham um World PvP de 3 facções. Isso 10 anos atrás. Não é uma novidade agora. E eles trouxeram os desenvolvedores originais de Dark Age of Camera. Para fazer esse World PvP. Por isso que muita coisa que a gente está vendo aqui é parecida com Dark Age of Camera. E por isso que o pessoal tem gostado bastante. Hoje está com lag. O que vocês estão vendo nesse vídeo está com lag. Porque é um teste de... Ele está sendo testado a quantidade de jogadores. Outros PVPs, outras vezes, que teve essa batalha, não tinha tanto lag assim. Foi muito mais agradável. Foi muito mais divertido. Mas o que eles querem fazer é a volta desse PVP de 3 facções. Um PVP que dura 90 dias. Em que um dos jogadores pode se transformar no Imperador. A gente está vendo aqui os jogadores que estão mais próximos de se tornar Imperador. Só que para isso a tua facção tem que estar ganhando. Nesse momento, uma facção tem dois castelos. A minha facção, o Ebon Pack, tem três. O Duggerfall tem dois, que são os azuis. A minha facção, o Ebon Pack, tem três, que são os vermelhos. E o Domínio, que é a facção mais fraca nesse mapa, nesse momento, em número de fortalezas, tem uma só. Até porque se você olhar o mapa, nem parece... Se você olhar o mapa, quem parece que está perdendo... São... é o... A Duggerfall, só que não. Ela tem mais castelos. Então aí vem a estratégia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Elder Scrolls Online, World PVP. Codex, obrigado por assistir.